E aí galera, beleza? Diego lá na área trazendo mais um vídeo pra vocês e é mano, mais um jogo da Wemix. Cara, o Wemix tá achando que a gente é um palhaço, não é possível. Eu como criador de conteúdo, cara, eu tenho que trazer pra vocês, tá? Qualquer tipo de novidade. Eu realmente nem sei o que falar pra você nesse projeto, tá? O projeto realmente é de cair o da bunda, mas cara, eu vou mostrar pra vocês aí, eu espero que vocês botem nos comentários a sua opinião. E se mano, se vocês acham que o Wemix tá fazendo certo em trazer esse tipo de jogo pra gente, tá rapaziada? Eu não vou enrolar muito com vocês, tá? Vou mostrar aqui logo o vídeo, beleza? Mas antes disso, eu quero lembrar a vocês que eu estou patrocinando um sorteio completo lá do jogo do Rap Farming, mano. Que é o joguinho da Fazenda, beleza? Que dá pra você entrar free to play de graça. E inclusive eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês que tá agora mais fácil ainda pra você começar. O link do Rap Farming vai estar na descrição. E eu estou fazendo um sorteio de três terras comuns completas pra vocês, beleza? Cada uma no valor de 200 reais. Então o link do iDrop tá aqui na descrição pra vocês. Então serão três sortudos. Cada um vai ganhar duzentão no Pix pra poder investir aí na sua fazendinha, beleza? Duzentão em investimentos na fazenda de vocês. Eu espero que vocês participem, o link tá na descrição. Cara, sem mais delongas, né rapaziada? Vamos falar desse jogo aqui, que é da Valve, beleza? Que está rodando aí pela rede da Wemix. Tá pra chegar aí. Eles liberaram o pré-registro. E olha a qualidade desse projeto. Já tá em 1080? Deixa eu ver aqui. Já tá, hein rapaziada? Cuidado pra você não se surpreender com essa gameplay de qualidade, família. Que jogo sensacional. Vou jogar? Provavelmente, cara. Eu entro, jogo um pouquinho com vocês. Mostro aí no dia do lançamento como é que vai estar o lançamento e tal. Parece ser um RPG até com uma história interessante e tal. Mas rapaziada, em pleno 2023, jogar um game com uma qualidade dessa aí é até um abuso, né família? Olha isso, minha gente. Eu não consigo entender o que passa na cabeça de uma empresa lançar um jogo desse em 2023. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Cara, os jogos vindo em 4K. Sabe? Cheio de... Nossa. Olha aí, ó. Aqui é umas prints do jogo, tá rapaziada? É... Não vou falar que eu não vou jogar, tá? Porque às vezes eu entro pra brincar um pouquinho, ó. Tem casamento e tudo, tipo Ragnarok. Eu vi um vídeo de um rapaz que tava com uma armadura, tipo do Cavaleiros do Zodíaco, toda dourada. Tem as skins, tem bastante evento. Ó, as motonas aqui e tal. Mas... É... Falar que eu vou levar esse jogo a sério é até brincadeira. Né? Não sei se você já conhece, mas eu soltei vídeo já desse projeto. É um projeto que tá com uma pool de mais de 100 mil dólares. Já tá pagando há mais de 3 meses. O próprio jogo da fazenda aqui, o Rap Farm, rapaziada. O próprio Rap Farm. Cara, quando eu fiz o meu primeiro vídeo, já tem há quase 2 meses atrás, tá pagando. A questão aqui dos saques. Olha só, rapaziada. Quantos saques eu já fiz, tá? Então, cara, tá pagando então. Quem entrou lá no meu primeiro vídeo, no meu segundo, terceiro vídeo ali, já recuperou o seu ROI. Então, sabe, eu tô buscando jogos assim. Jogos que estão pagando numa renda passiva, né? Ainda principalmente jogos que você entra com pouco investimento, baixo investimento ou até sem nenhum, como o jogo da fazenda também. Pra registrar aqui, ó. Você pode fazer a pré-inscrição. Tem recompensas para a sua pré-inscrição desse projeto. Olha aqui, aqui eles mostram pra gente, ó. Se você atingir mil membros, vai ganhar aqui. Olha quantas pessoas só tem. 377. É, VIP Card, Event Black, Shines e tal. Galera, por não ser um jogo hypado, tá? Por não ser um grande jogo, talvez haja a possibilidade de você conseguir ali farmar algum token no início do projeto. Farmar alguma graninha no início do jogo. Porque não vai ter aquela grande competitividade do mesmo jeito que tem em outros projetos. Porém, né? A gente sabe que vários projetos antigos assim, quando lançam, eles já lançam com bots e com hacks. É, isso tá realmente sinistro de aturar. Porém, né, rapaziada? É, vamos lá. A gente não pode fazer nada. Já me pré-registrei aqui, tá? É, o site deles não tá feio, tá até direitinho. Por enquanto, eu ainda não vi o idioma em português. Se você vincular o Discord, vincular o seu Facebook aqui e ir pra hora que eles mandam, acho que é pro canal deles. Deixa eu vir dar uma olhada pra confirmar. Eles te dão mais recompensas também. Aqui eles estão falando do evento do Discord também. Não tem o idioma português, tá? Por enquanto, pelo menos. Não achei essa opção. Os idiomas em português. Dei o likezinho ali. Vou voltar aqui agora. Ó, aumentou a quantidade de like. Eu não sei se eu vou ganhar recompensa, mas eles estão falando que sim. Aqui tem a questão do Facebook, do Discord também. Então, eu vou deixar esses links na descrição pra vocês, tá? Pra vocês poderem participar. Opa, esse vídeo que eu mostrei pra vocês aí foi do próprio canal da Valve aqui, da VFan. Então, eles postaram aqui. Deixa eu ver. Tem um mês atrás, ó. Voltando aqui, ó. Um mês atrásinho que eles postaram. Um mês? Isso, ó. Um mês atrás eles postaram um vídeo desse projeto. Então, rapaziada, tem alguns vídeos, né? Alguns vídeos antigos desse projeto também, né? Só sete anos atrás. Aqui, ó. O carinha jogando, fazendo uma gameplayzinha. É um jogo bem leve, né, rapaziada? Ó, isso aqui. Isso aqui, rapaziada. Olha só aí. Tá com uma... Tipo, um cajado aqui. Tem uns monstros. Me lembra um pouco o Mu também. Só que até mais feio que o Mu, né? Na verdade. Falar pra vocês que alguns dos servidores de Mu, Play to Own brasileiros aí que lançaram recentemente. É até mais bonito do que esse jogo aqui, né? Porém, eu não vou ficar aqui batendo no jogo pra caramba, não. Vai que isso aí, sei lá, mano. Começa a pagar pra caramba. A galera ganha. Fala todo mundo. Aí, Diego, olha. Tu falou mal. Mas, cara, bom também não é, né, rapaziada? Tem algumas informações que eles falam sobre a pré-inscrição. Tá? O jogo já tá aqui. Já existe. Já está pronto. Né? Então, rapaziada. É essa informação que eu queria trazer pra vocês. Beleza? É, eu espero que vocês, né, gostem do vídeo aí. Não tem muito o que falar sobre esse projeto incrível da Uemade, da Valof, né? Duas empresas bilionárias trazendo esse jogo incrível pra gente. Porém, não custa nada tentar. Às vezes pode ser ali uma oportunidade pra gente ganhar um trocadinho ali. Mesmo que o jogo, às vezes, dure um mês ali. Mas, pô, se tirar, sei lá, uns 100, 200 dólares ali, cara, já é um bom dinheiro, né, rapaziada? Eu espero que vocês deixem o like. Se inscrevam no canal. Se tiver algum outro projeto que vocês querem ver aqui no canal que vocês não viram ainda, bota nos comentários que eu vou procurar informações para trazer para vocês, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. É nóis. E fui!